Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Como já sabem, eu já deixei aí nas mídias sociais que nós estaríamos presentes a convite da Mercedes-Benz para fazer um test drive no Atiello 1316. Eu gostaria de agradecer a Mercedes por essa oportunidade. Gostaria de agradecer a pessoa, João Moita, o nosso embaixador, a voz das estradas lá dentro da Mercedes. O que eu achei do caminhão? Bom, dentro da proposta de caminhão de entrega, é um excelente caminhão. Potência dentro do esperado, dentro da faixa que nós temos aqui no Brasil. Os números ali de consumo naquele percurso se mostraram bons. Eu gostei principalmente pessoal, não tem jeito. Freio motor. De todos os caminhões leves que eu já andei, dos mais novos, até do meu antiguinho que eu envenenei o freio motor dele, né? Melhorou bastante, mas não chega nem aos pés do top brake. Você consegue ter um controle do caminhão praticamente em qualquer circunstância sem usar o freio de serviço, né? Quem sabe a gente aí, no futuro, se a Mercedes quiser, tiver interesse, num test drive mais extenso, né? Em condições reais de trabalho, com o peso que ele é proposto de trabalho, né? Estou à disposição, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e peço pra você a deixar o seu like ou até seu dislike. Talvez você não tenha gostado do conteúdo, mas se você achou o conteúdo interessante, a positivação ou negativação é muito importante pro YouTube reconhecer que o conteúdo é importante ao público, tá? Aí ele pode ir ao top 10, tal. E nesse contexto, você que é fã da marca Mercedes, tá? Não tem como não ser fã, é uma marca já tradicionalíssima no mercado. Nós vemos aí os produtos da marca sempre com um ótimo valor de revenda, né? Isso sinaliza que o produto é muito bom. Eu nunca tive Mercedes. Mas você olhando o mercado, você acaba percebendo isso aí, né? Os donos sempre estão contentes, felizes, né? Aprecie aí o passeio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem vai acompanhar a gente é o seu Moita que está lá atrás E aí, beleza pessoal? Estamos chegando, estamos juntos Mas quem vai explicar para a gente aqui é o Wilson Vai falar um pouquinho aqui do caminhão de característica Bom, vamos começar Wilson, do principal, coração, que é o motor Vai lá, fala as características dele Legal pessoal, além da selo, o principal diferencial de mercado que ele tem É o trem de força dele, que é super robusto e bem confiável A característica que ele entrega para o cliente é um motor Com baixo consumo de combustível e um baixo custo de manutenção No caso, é um motor OM924 de 156 cavalos 610 Nm de torque, tá? É um motor super robusto Porque esse motor é o mesmo que a gente aplica nos veículos de 17 toneladas da nossa família No Atego 1719 também é esse motor OM24LA de 4.8 litros Então, você vê, é um motor para a vida inteira do caminhão Nós estamos pegando um motor que a gente aplica num caminhão de 17 toneladas E usando numa linha mais leve, num 815, num 1016 e num 1316 Certo Outra característica, esse que é equipado com top brake, né? Exatamente Outra coisa importante que o nosso motor fornece É o freio auxiliar motor, né? O top brake E nesse caso, ele chega a atingir até 136 cavalos de potência de frenagem Então, para declives, né? Serra e tudo mais Acaba sendo um item muito importante Porque ele vai te ajudar na segurança do caminhão Vai ajudar no consumo de combustível E nos desgastes do item, dos freios, né? Certo Do caminhão Então, tudo isso daí ajuda, né? E é um diferencial de mercado também da Mercedes Que é de série, né? Não é opcional Isso é muito importante Eu, o pessoal que acompanha os vídeos do canal Sabe que eu sempre toco no uso do freio motor Na importância dele para a segurança na condução do caminhão, né? Falando em segurança Quais os itens de segurança ativos hoje que nós temos nesse caminhão Além do ABS, que hoje é série por legislação Esse caminhão tem o ASR, que é o controle de tração E o EBD, que é um sistema que equaliza a distribuição de frenagem entre os eixos Então, isso torna muito mais seguro a utilização do caminhão E claro, o câmbio automatizado Ele tem também o sistema de auxílio de partida de rampa Que o Moita acabou de citar aqui Que também ajuda bastante a evitar qualquer acidente numa arrancada E o caminhão voltar para trás São três segundos, né Moita? Três segundos Três segundos Você cortar para o peso O total dele, né? Você tem três segundos para tirar o pé do freio E acelerar Que ele sai sem desse patrão E não pode ser a embreagem Não pode ser nada Wilson, falando, né? Existem... O brasileiro, ele é campeão Nós brasileiros somos campeões em criar mitos, né? Ah, mas é caro Vamos falar Normalmente, o autônomo Eu, particularmente, gosto do câmbio manual Porque eu gosto de mudar de marcha Mas é inegável que a transmissão automática Vai trazer segurança automatizada, né? Automática é outra coisa Vai trazer segurança Vai trazer durabilidade Porque elimina os erros que eu posso vir a cometer Vamos fazer uma simulação Eu vim aqui para comprar o Acelo Ou o Acelo, né? Que os dois termos estão certos As duas formas de falar, não termos, né? E eu venho aqui e estou na dúvida entre os dois Vamos dizer que eu dei uma entrada X aí Normalmente 20%, 25% Do valor do caminhão E eu vou financiar em 48 vezes Em média Quanto mais daria na minha prestação? Então, seria... Pelo benefício que o câmbio fornece É uma parcela a crescer em torno de 150 a 200 reais Quem dirigir, fizer um test drive Um caminhão desse automatizado Ele não vai querer outra coisa Porque a vantagem é muito grande, né? Quem usa esse caminhão Ele acaba entrando nos grandes centros urbanos É tudo aquele estresse do trânsito Então ele vai ter que bater marcha milhares, centenas de vezes por dia Então com o câmbio automatizado você vai eliminar esse bater alavanca Pisar no pedal de embreagem Ainda tem pessoas que tem vício de deixar o pé Eliminou o vício Eliminou o vício Como dizem, né? Mas principalmente na segurança, né? Quando você tem o caminhão automatizado Você está sempre ligado no trânsito e no retro-resorto É menos uma preocupação, né? É, quando você vai engatar marcha tem que tirar a mão Dá uma olhada, tira a mão do volante Cansa, pede a embreagem Então não tem igual Você vai ver Hoje você vai pegar na prática Você que vai dar a sua opinião Não é nem nós É você que vai dar a sua opinião Tá vendo? Certo, pessoal? O nosso embaixador aqui, a voz das estradas Que está falando Quem vai dar a opinião vai ser ele que vai falar pra vocês Se é bom ou não é Ele falou que gosta de trocar marcha Eu também era assim, igual ele Não, marcha tem que trocar Macho, não é mais assim Hoje em dia você tem que trabalhar de paletó e gavata No caminhão desse É isso aí Ô Cristiano, mais uma coisa que eu queria destacar aí pro seu público aí É que às vezes as pessoas esquecem O acelo agora também tem uma cabine estendida Com isso o espaço interno da cabine foi ampliado Isso é muito importante Porque ela tornou uma cabine mais democrática Então aquelas pessoas de estatura maior Pode se adequar perfeitamente dentro do caminhão E também agora nós temos a possibilidade do banco pneumático Então isso daí é muito importante Porque o motorista gosta de conforto Exatamente É que nem o Moita falou A questão de segurança e produtividade O cara trabalhar, conseguir tirar mais Então esses itens acabam ajudando muito nesse sentido Ô Wilson, aproveitando que você falou do conforto Eu gostaria de Uma grande oportunidade aqui de trazer a voz da estrada Opção cabine leito pra caminhão leve Eu, o que acontece muito na prática de quem faz entrega é Eu tenho um caminhão aqui que carrega o peso de um toco Com a grande vantagem, o mercado mostrou que quer a plataforma baixa Ele quer a plataforma baixa Tanto que vocês tem vendido muito o caminhão 6x4 6x2 aliás Tem vendido muito Então a plataforma baixa é importante pra ergonomia do cara Mas eu, por exemplo, o cliente que eu atendo Que eu tô atendendo mais agora Obrigatoriamente eu tenho que dormir fora Porque eu tenho que aproveitar Eu não faço uma entrega Eu não atendo um cliente Eu atendo vários clientes E o cliente tem seus problemas pra receber Tem um monte de caminhão às vezes na minha frente Conforme o cliente eu tenho que esperar Eu vou ter que dormir Falta pro mercado a opção de cabine leito Eu sei que vocês, vários engenheiros em feiras já argumentaram Que tem todo o custo, o nicho é pequeno Mas isso é uma sugestão minha pra vocês Vocês vão falar pra mim Poxa, Cristiano O nicho é pequeno Não existe demanda Mas como haverá demanda Se não existe o produto? Uma vez que é oferecido É lógico que eu não tô querendo Como você falou Hoje o top brake é de série Traz segurança Agrega valor à marca A cabine leito eu não quero de graça Ela seria um opcional Então, olha pra nós Pro nosso conforto real De quem precisa pernoitar dentro do caminhão Eu vi um cuidado que a Mercedes teve Isso aqui foi encurtado Muita gente adapta um sofá cama No caminhão Essa bolha que foi colocada atrás aqui Realmente Trouxe muito espaço ao caminhão Eu conhecia Eu conhecia antes a outra cabine Ela te deu esse ajuste Eu que não tenho uma estatura Estatura mediana Eu acabei me achando muito melhor nesse caminhão Lá na FENATRAN Inclusive eu falei disso Que o caminhão melhorou muito Isso aí eu dou os parabéns à Mercedes Nessa mudança pela visão de consumidor E fica aí a minha dica Pra vocês analisarem com carinho Não, é que nem a gente fala As estradas falam a Mercedes ouve Você tá dando a sugestão Eu não sei porquê Eu gosto muito de história Eu gosto de mecânica Eu dei uma estudada Conversei com amigos Que conhecem muito mais que eu Um deles até foi funcionário de concessionária Que é o Anderson Dantas E essa cabine aqui Ela foi inspirada Numa marca que é da família Daimler Na época era da Army Kras Que é a Fuso Essa cabine A ideia dela Urbana É válida Porque a proposta de um caminhão leve Eu entendo que ela é urbana Baixa altura pra acesso Aquele entra e sai constante do caminhão Exatamente Mas aí eu olho pro mercado europeu E vejo o Atego E cara Sinceramente é um morro de inveja dos europeus Porque daí facilitaria tudo Pro fabricante Se eu tenho a cabine Sendo oferecida pra linha média Chega um cliente aqui e fala Eu quero Eu tô precisando de um leve Um 815 que seja cabine leito O cliente tá ciente que ele perde capacidade volumétrica Porque ele perdeu um pedaço de chassi E também perdeu um pouquinho de peso Em torno de 100 quilos a mais Pesa uma cabine vessa Na época a gente analisou tudo isso Viu Cristiano É que também o nosso mercado Tem algumas características Que é importante E aí diferentes lá na Europa Porque lá o sistema de logística Tudo vem diferenciando aqui Exato Primeiro começa algumas coisas de legislação No Brasil Na década de 90 Começou a legislação de restrições dos veículos Dentro da cidade Todos os fabricantes olharam isso Exatamente E aí começou com a restrição da largura do caminhão Pra 2 metros e 20 Hoje né São Paulo né A largura em muitos lugares Acompõe o São Paulo Mas os comprimentos Eles variam cidade a cidade Porque depende da prefeitura local Então isso daí começa a colocar Uma certa restrição né No tamanho da própria cabine Porque não tem lógica você criar um carro Pra distribuição de carga E coleta dentro da cidade Que tem a restrição né Então o acelo tinha que O caminhão tinha que se adequar A essas questões Também a questão do balanço dianteiro Dentro de cidade Você tem as coisas As valetas Eu tive a oportunidade de andar Com o Atego 823 Que tem no Brasil aqui E realmente o que você está falando Ele é muito mais baixo A frente O ângulo de ataque né Exatamente O ângulo de entrada De ataque dele é ruim Qualquer coisa batia O cara falou Cuidado ali Eu fui fazer uma esquina Cuidado com o meio fio Que bate o para-choque Ele é realmente mais baixo Do que os caminhões nacionais em geral Então tudo isso foi visto aí Pra chegar num compromisso De uma cabine Que tentasse ao máximo Atender toda essa questão Das condições brasileiras Inclusive das legislações Para ele poder ter O melhor desempenho E atender a maior parte Das aplicações Bom pessoal Com o que o Wilson está explicando Para a gente Por que eles não optaram Pela linha Atego Ele está esclarecendo Uma coisa que eu não sabia Vemos mais uma vez Os políticos Colocando areia Em tudo Até Na possibilidade De você ter mais conforto Então na próxima eleição Vota certo Isso aí Vamos andar seu moito Isso aí tem cortão Eu estou com a prestação Atrasado no carro E o Wilson está me Atrapalhando aqui Senão eu não vou De levar essa carga Lá onde tem que chegar Falar em carga Estamos lastreados com quanto? Estamos com mais ou menos Doze mil e setecent Dois mil e quinta Não está com peso Não está com peso Vamos lá Wilson muito obrigado Pela atenção O que é isso Disponha Obrigado por ter trazido Eu e a Elaine aqui Na fábrica Para conhecer Fomos muito bem atendidos Vocês são sempre bem vindos Todos aí Pessoal aproveite aqui Que vocês vão poder ver Através do Cristiano O quanto que o caminhão É bom E ficou melhor ainda Com esse caminhão Valeu pessoal Um abraço Até a próxima Siga nós aí Que nós vamos Tchau 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 Tchau